Olá atípicos, Homem-Aranha 2 foi um ótimo filme que marcou a geração e até hoje conquista novos fãs. Mas se você acha que foi fácil chegar naquele resultado está muito enganado. Um filme leva meses para ser gravado por conta de efeitos especiais, cenas muito bem trabalhadas e as falas difíceis de serem decoradas. Todas essas dificuldades na gravação resultam em alguns erros pra lá de engraçados. E nesse vídeo separamos pra te mostrar os melhores erros de gravação de Homem-Aranha 2. Antes de começarmos pedimos que por favor deixe seu like e se inscreva no canal. Isso não custa nada e nos ajuda muito a continuarmos aqui criando conteúdo e entretenimento pra você. Muito obrigado e vamos lá! Acho que esse taxista tá com pressa. A vergonha. A vergonha. A vergonha. Essa não funcionou com Frecília. A vergonha. Fadi a vergonha. Fadi a vergonha com ele de hoje, então? Fadi, quem é? A vergonha com ele quando te ensinou? Não me perdoe em. Esse não decorou as falas em casa Quase que o diretor leva o pescoço do Toby embora Está uma gracinha Mais um que não decorou as falas I'm sorry, I didn't mean to question you Rosie, our young man We gotta fire that man Am I close enough to camera? Right here, sir, pre-frame for you To here Is this like this? My Food poisoning scare sweeps city Some food got poisoned? I'm a little cautious, yeah Get out Too light and comedic when you tell me get out You can tell me you're a f*** You don't like that Parece o bêbado da minha rua Alguém peidou Thanks, man It's good It's good Hey, John Peace Hey, what's up? Um It's great Um 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 Essa deve ter doído. O coitado vai pegar trauma de moedas. O Alzheimer errou de um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso?